Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Hoje, nós vamos conversar sobre orações adjetivas restritivas e explicativas. Vamos relembrar que orações adjetivas são aquelas orações subordinadas que têm a função do adjetivo, ou seja, caracterizam, delimitam e qualificam. Agora, vamos imaginar que você está contando para um amigo sobre uma palestra que assistiu na escola. Esta palestra era do tema da sua próxima avaliação, e ela foi indicada pela escola como uma atividade extra de estudo. Podemos dizer a mesma oração referente a esta situação de duas formas diferentes. Os alunos que participaram da palestra terão vantagem na avaliação, ou os alunos que participaram da palestra terão vantagem na avaliação. Você consegue identificar qual a diferença entre as orações logo de cara? Você deve ter observado que a única diferença visual é a colocação de vírgulas isolando o trecho que participaram da palestra. Mas, com relação ao sentido, você consegue observar diferenças? No primeiro caso, são todos os alunos que terão vantagem? Não, apenas os que participaram da palestra, ou seja, neste caso, o sentido é de uma parte dos alunos. Já no segundo caso, são todos os alunos que terão vantagem? Sim, pois participar da palestra está como uma explicação ao fato dos alunos terem vantagem na avaliação. Ou seja, neste caso, o sentido é de um todo. Vejamos outro exemplo. A prefeitura abona faltas de professores que fizeram greve em 2019 e 2020. Esta manchete tem um sentido abrangente ou restrito? Neste caso, novamente observamos um sentido restrito, pois refere-se somente aos professores que fizeram greve em 2019 e 2020. Se reescrevêssemos a frase colocando que fizeram greve em 2019 e 2020 após uma vírgula, o sentido da frase não seria mais restritivo, e sim abrangente. Embora, em ambos os casos que fizeram greve em 2019 e 2020 explique o motivo do abono de faltas, no segundo caso, temos um sentido mais abrangente, explicando que todos os professores fizeram greve. O mesmo acontece neste outro exemplo. Os jornalistas e diplomatas estrangeiros que compareceram ao Tribunal de Xangai, em que a ex-advogada de 37 anos foi julgada, foram impedidos de entrar na sala de audiências. Todos os jornalistas e diplomatas estrangeiros foram impedidos de entrar na sala de audiências? Não! Neste caso, somente os que compareceram ao tribunal em Xangai, em que a ex-advogada de 37 anos foi julgada. Ou seja, as orações subordinadas adjetivas são orações que exercem função sintática de um adjetivo. Elas podem ser separadas em orações adjetivas restritivas e orações adjetivas explicativas. As orações adjetivas restritivas são aquelas que limitam uma parte do tudo e não são separadas por pontuação. Já as orações adjetivas explicativas são aquelas que modificam um termo, dando alguma informação a mais sobre ele. que são separadas por pontuação, como vírgula, travessão ou parênteses. Agora, você já sabe diferenciar as orações adjetivas restritivas das orações adjetivas explicativas. Nós nos encontramos em uma próxima aula. E bons estudos!